Saudemos Pai Benedito, nosso diretor, dirigente de Águas da Ruanda Vamos ratificar aqui os benzimentos Muitas pessoas esqueceram esses dias Como fizemos na última questão em Bras Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto Com Jesus, Maria José, o Divino Espírito Santo Preciso que ensinem esses benzimentos às crianças As crianças serão muito atingidas esses dias Que se seguem pela espiritualidade Que não querem a evolução e o avanço espiritual delas Sim, mas os grandes doutores, os pais Precisam estar atentos Diante de tantos vícios, de diversas ordens Que são colocados como facilidades E ainda tem a oração do Santo Anjo Que muitas famílias estão deixando de fazer A oração do Santo Anjo do Senhor Meu zeloso guardador Se a Ti me confiou A piedade divina Sempre me rege Guarde, governe, ilumine, amém Esta oração é magnífica, caríssimos Fecha o seu corpo físico Acalenta o seu corpo espiritual Possibilita que a sua jornada Esteja muito mais revestida em proteção, não é? Sim, e também façam os apelos a São Domingos Sávio Que é um grande protetor das crianças Para que elas possam empreender novamente os estudos Nas suas vidas Muitos pais com dificuldades de empreender estudos Perante os filhos Vocês precisam entregar Essas crianças também A um tutor espiritual Da ordem que vocês desejarem Seja um preto velho Mas esse santo Ele faz a apreciação E a advocacia Perante a espiritualidade Que cuida Todos têm, como diz Os pedidos que são feitos Como se fossem Os pleitos perante os advogados espirituais Então esses santos são o Domingos Sávio Sim E para pessoas que estão Eu gosto muito de ensinar esse abençamento Muito simples também para vocês Empreenderem quando tiver alguém Energeticamente atingindo vocês Abrindo muita boca Com dificuldade De empreender sua vida profissional Então é muito simples Eu gosto de ensinar coisas simples Não é? Vocês vão fazer um auto-benzimento Com dois me botaram Com três eu retiro Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Virgem do pranto Afastai de mim Toda inveja E todo quebranto Ficou grande? Vamos de novo Ficou um pouco grande Mas Vamos fazendo o exercício Não é? De repetição Não é caríssimo? Dois que eu falo são os dois olhos Sim Com dois me botaram Com três me tireiro Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Virgem do pranto Tirai toda inveja E todo quebranto Vamos aqui Afastai de mim E todo quebranto Dei para aprender Foi? Vou fazer Agora sim Gostei Caríssimo Não é como Da minha vida Vamos aqui Vamos agora só ouvir Vamos agora com vocês Conto Dois quebranto Dois quebranto Muito bons alunos Palmas para vocês Agora As palmas As alegrias Afastam Quando a pessoa está alegre Sorrindo Afasta a inveja Afasta o quebrando Contagia É por isso que As pombas giras São bem sorridentes Não é? Não é que elas estão Elas quebram as maldades Com aquela risada Façam isso Quando a energia de tristeza Estiver Andando De aquela cargalhada Sim E manda embora Toda a energia de quebranto Toda a energia de inveja Mas as vezes As pessoas fazem isso Porque elas Não tem outra Outro sentimento Não é? Sempre as vezes É involuntário É porque as pessoas Infelizes Querem aliados Para serem infelizes Também junto com elas Mas vamos mandar Alegria Felicidade Oração Oração Para essas pessoas Sim Elas precisam se conectar Com a verdadeira essência Com o propósito Não é? De vida Então Façam o melhor Sem Ficar com mágoa Sem ficar com ressentimento Não queiram saber O que falam mal de vocês Não se envolvam Em fofocas Deixe tudo acontecer Porque esse ano Precisaremos de vocês Para sustentação Do planeta Para que não haja Nenhuma intercorrência Do que ocorreu Há cerca de dois Três anos Então que possamos Agora Manter firmes No propósito Na expansão Da consciência Na expansão Para a regeneração Para a quinta dimensão E eu confio E eu confio em vocês No poder da oração A oração Vai sustentar Esse planeta Jesus Quando veio para cá Foi para Livrar Esse planeta Do que estava Por vir Então ele foi Encaminhado Para isso Mas a gente Nós Não precisaremos Mais De Jesus De Marias Vocês Já têm Todo o conhecimento E se padem Por meios Tecnológicos Como vocês Estão aqui Então agora É com vocês A responsabilidade Agora É de vocês Os emissários Vêm passar As mensagens Os seres Da sexta dimensão Estão Atuando Na sustentação Mas vocês Precisam Auxiliar Nesse comando Também Sim Os senhores Do karma Estão fazendo O que tem que ser feito Mas vocês São as pessoas Que estão encarnadas Nesse momento O ectoplasma Que é de vocês Para auxiliar Recebam essas mensagens Com gratidão Com louvor Porque vocês Poderão fazer a diferença Contamos com a Colaboração De todos vocês Passaremos todas As informações Aos poucos Na medida do possível Sem alarde Sem Previsões apocalípticas Porque nós Não precisamos Instituir o medo Em vocês Vamos fazer leveza Nas informações Por favor Trazer leveza Sem sensacionalismo Sem medo Porque o medo É que faz Vocês recuarem E se perderem No meio Do caminho Sim Assim seja Assim seja Graças a Deus Assim seja